Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as melhores frutas do jogo, na minha opinião. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, lembrando que é apenas a minha opinião, tá? Esse vídeo aqui não é uma tier list, eu não vou botar das piores para as melhores. Se você tem alguma opinião diferente, faz parte, é assim que é a vida. Segue o vídeo, beleza? Bom, vou separar o vídeo em ordem de raridade, tá? Para poder ficar mais organizadinho, né? E todo mundo conseguir entender certinho do que eu estou falando. Inclusive, aí embaixo, na barra do vídeo, né, a barra de progressão, vai estar tudo dividido aí para vocês poderem saber de qual raridade que eu estou falando. Eu vou comentar sobre as frutas sendo utilizadas como principal, não como suporte, tá bom? Por mais que tenham muitas frutas que sejam ótimas como suporte, nesse vídeo eu vou falar sobre as melhores frutas como principal. Rapaz, o moreno está ignorante, cara. Não vou falar sobre uma fruta que é boa como principal, vou falar sobre as melhores na minha concepção de cada raridade, ok? Vamos começar pelas comuns. Não tem fruta boa, não tem a melhor fruta das comuns. É tudo uma bosta. Ai, mas eu uso aquilo e ela é OP. É, junto com aquilo você usa, né? Soul Gitter, Electric Claw, Spike Aitradent, tudo que é de bom. A fruta em si não é boa, ela é ruim, entendeu? Ou seja, é a build que está fazendo a fruta ficar boa, porque você, sei lá, estuna com aquilo e desgrama o cara com o resto. Bom, agora bora para as frutas incomuns. Das incomuns nós temos duas aqui, que eu considero que são umas frutas ótimas para você poder ir PVP, principalmente aqui que está começando. A Flame e a Ice. Porém, a Flame, ela só é boa no Awakening dela. Ela sem Awakening é carniça, é ruim, não vale a pena. Lerda pro carai, tu vai levar um cacete. No Awakening ela é boa, muitas explosões radicais, é radical mesmo. E a Ice, ela é boa tanto no Awakening quanto no sem Awakening. Por mais que, né, é preferível, né, se utilizar ela no Awakening, ela ainda assim é boa nas duas situações. Inclusive, a Ice, ela é uma ótima fruta pra suporte também. Porém, dá pra você utilizá-la como principal. Dá pra você fazer um monte de combo com ela, porque ela exala Stun, né? Ela é a materialização do Stun. Bom, bora pras frutas raras aqui. As frutas raras, eu só considero uma boa, que é a Light. Inclusive, eu já joguei com ela num vídeo recentemente, mano, né? Faz pouco tempo que eu joguei com ela em um vídeo. Vai tá passando aí no card, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Porém, a Light, né, ela é uma fruta, tipo, que... Eu não diria que ela é uma fruta de combo, eu diria que ela é uma fruta de spam. Ai, mas tem combo HK com a Light. Cara, existe combo HK com todas as frutas do jogo. É só você ter criatividade e Stun que você consegue fazer combo HK com todas as frutas. Porém, a Light em si, por si só, ela não fala, não é muito de se combar. Não, é uma fruta muito... É o combo, é uma fruta mais spam. Você tem que spamar ela e acertar um monte de bagulho. Ela, por mais que alguns ataques dela não quebrem o OBS, é muito hit, então quebra o OBS muito rápido. E alguns ataques ainda não são muito hit, mas tira muito do OBS. Então, é complicado, né, meu parceiro? Ela é uma fruta bem spamável mesmo, mas é boa pro cacete. Bom, cara, a Rubber, eu até colocaria ela aqui, porque eu acho ela, assim, uma fruta decente, até, pra você ser utilizada, né, uma fruta rara. Porém, ela toma Stun da Soul Guitar, então eu não coloco ela aqui por conta disso. Se ela não tomasse Stun da Soul Guitar, eu colocaria ela aqui, mas ela toma Stun da Soul Guitar, então eu não vou colocá-la aqui. A Soul Guitar é muito... É a arma mais mal feita desse jogo. Isso vai ser ridículo de tão mal feito que é, véi. Inclusive, um dia eu vou gravar um vídeo jogando de Super 1 em Soul Guitar, vocês vão ver que eu vou lenhar todo mundo, mano, pode ter certeza. Bom, bora pras frutas lendárias. Bom, cara, as frutas lendárias, eu quase coloquei a Rumble, só que eu lembrei que esse vídeo era das melhores frutas, né. E, bom, a Rumble, ela é boa, sim, porém, ela tem ataque e você fica muito parado. Então, se você for contra alguém ágil, né, bem rápido, e é gun, você se lasca. Bom, a primeira fruta que a gente vai falar aqui, que são das melhores, das lendárias, eu diria que é a Love, cara. A Love, ela... Bom, é praticamente o mesmo caso da Light, a spam pra cacete. O primeiro ataque dela volta em questão de segundos e é muito, muito, muito fácil de pegar. Se eu não me engano, ele quebra o OBS. Eu não sei se... Porque aquele negócio, eu joguei com a Love, tipo, bem no iniciozinho, né, quando ela veio no Rio Orcada. Então, tipo, eu não sei se ela tá quebrando o OBS ainda, se nerfaram, né. Mas, se eu não me engano, se não quebra o OBS, é muito fácil de quebrar com aquele ataque. E, bom, o Best of Friend, né, que eu diria que é o segundo triunfo dessa fruta, ele é muito, muito OP. Por quê? Porque o Best of Friend, ele, além de que, se você jogar, tipo, a queima-roupa na pessoa, ele já sai usando ataque já na pessoa, da Kanwander, né, que é a espada que ele usa. Ele pode ser utilizado como, tipo, um escudo. Por quê? Porque, muitas das vezes, ele fica no meio do caminho. E, às vezes, a pessoa, tipo, te estuna ou vai fazer alguma coisa, e ela fala, pô, minha chance, ela dá um ruchadão em você, o Best of Friend tá no meio do caminho. Ele toma, sei lá, o Z da Super Uma, e o cara, além de tudo, ele fica vulnerável. Então, tipo, cara, os melhores ataques dela são o Best of Friend e o Z dela. Bom, agora falando de outra fruta aqui, Fênix. Fênix, inclusive, a Fênix só é boa no Awakening dela, pra ser utilizada como principal. Ela, bom, é socar o teclado pra usar. Se o cara se transformar, não usar muita skill, ele fica transformado pra sempre, é infinito. É muito difícil acertar aquele pássaro voando, igual um jato, é chato pra cacete, ele quase não toma dano também. Além de tudo, ele se cura, né? Então, tipo, eu já joguei contra um Fênix faz pouco tempo, e, cara, a coisa mais chata do mundo. Porque você lenha, o cara lenha, aí você, pô, o cara fica com dois de vida. E aí você fala, pô, filé, né, mano? Agora só dá uma lapada, apenas uma única unidade. Aí vai lá e ele se cura todinho. Aí você fica aí, mano, vamos lá, né? De novo, você vai lá e dá um combo nele de novo, e ele sai dois de vida de novo. Aí ele vai lá e se cura de novo. Então ela é uma fruta que é bem spam e cura e, bom, é OP pra cacete, né, mano? Pouca gente usa hoje em dia porque, ai, não tá dando muito dano. Mas ainda assim é chato pra caralho de jogar contra, velho. Todo mundo concorda. Bom, agora bora pra, né, o tópico, assim, né, que eu diria que é o tópico mais interessante desse vídeo. As frutas míticas. Olha só que legal. As frutas míticas, não tem nem muito o que eu dizer sobre elas. Eu não vou ficar comentando sobre nenhuma das frutas míticas. Aí você fala assim, nossa, por que você não vai comentar muito sobre as frutas míticas? Porque é óbvio, tá ligado? É óbvio as coisas. Por exemplo, vamos lá, vamos falar sobre a primeira, a primeira fruta aqui. Dog. A dog é uma das frutas, tipo, mais, eu diria que roubada do jogo, tá ligado? Que ela veio, né, no caso, a dog com a awakening, tá? Não confunda o dog sem a awakening. A dog sem a awakening não é roubadona, não. A dog com a awakening que é. Porque é, chega a ser ridículo. Por mais que ela foi nerfada, blá, 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 blá. Ainda assim, se o cara, ele tiver um combinho no mínimo decente, é chato pra caramba. Tirando que também, uma fruta bem spam. Então, não tem muito o que falar. Mesma situação com qual fruta? Com qual fruta será, gente? Olha só, começa com o Leo e termina com o Pard. Nossa senhora. Cara, é ridículo. É ridículo. Simplesmente, o Leopard, o cara, ele soca o teclado, é estunado e continua usando ataque, de tão bugado que é. Ah, fruta aqui, sendo bem sincero assim, cara. Fala assim, nossa, quero pegar 30 milhões de forma rápido e fácil. Qual fruta você me indica, o Leopard? Assim, nossa, por que você me indica o Leopard? Porque o Leopard é extremamente fácil de usar. Você não precisa nem de combo, não precisa de nada. Eu vejo aqueles vídeos de pessoas falando, ah, esse combo com o Leopard, pelo amor de Deus, tu vai usar combo com o Leopard, não precisa, nem precisa. Não tem nem necessidade de fazer combo com o Leopard. Porque o Leopard só você vira lá, o Transformers, né, mano, o Corcunda de Notre Dame, e sai socando o teclado assim, mano. Você vai precisar trocar o teu teclado uma vez por mês. De tanta porrada que você vai dar nele, mano. É ridículo. Agora, bora pra próxima fruta aqui. Eu diria que essas outras duas frutas que eu vou falar aqui também são spam, mas nem tanto comparado a essas outras duas que eu falei. Na verdade, eu diria que uma delas é. Mas, bom, vamos falar dessa próxima aqui, que é a Dragon. Ah, é a Dragon? A Dragon é uma das frutas míticas que eu considero ótima pra fazer peripécias. Mas, porque a Dragon, o C dela, por mais que, tipo, ela vai receber rework, inclusive, nesse próximo update, que tá prometendo, né, que vai ser um update bem grande. Eu espero que seja um update bem radical e legal, porque eu tô já com abstinência de update, porque o último update que teve foi no início do ano. Mas, bom, a Dragon, véi. A Dragon, ela é uma fruta que, eu diria, mano, que o C dela é o que salva dela. Porque o C dela, o cara sobe rapidão, e ele sobe rápido e já atirando, já. Então, tipo, é bem chato desviar e dá pra fazer muito combo com aquilo ali, porque aquilo ali serve como um stun, praticamente, né. Até porque o cara fica sendo amassado no chão e não tem nem como dar TP. Muitas raras exceções que tem como dar TP. A não ser que, sei lá, acerte o ataque meio torto. Mas, se você acertar o ataque meio torto e o cara for um pouco stunado, dá pra corrigir bem rápido a mira, porque dá pra mexer o ataque bem rápido. Agora, falando da última fruta mítica que eu considero ótima pra PVP, é a Venom. A Venom, se você chegar perto dela, cara, te envenena, assim, cara. Aquela nuvem de... Tipo, antigamente, a Venom achava menos irritante de lidar do que hoje em dia. Eu acho que eu já falei isso em alguns vídeos. Mas a Venom, mano, ela... Antigamente, aquele veneninho, aquela nuvem de veneno dela, não dava tanto dano. Hoje em dia, se você pegar o cara num combo, e ele tiver aquela nuvenzinha de veneno e o combo for próximo de você, tipo, sei lá, um combo de Superwoman e... E ouro. Mano, tu vai tomar muito dano. Aquela nuvenzinha ali de veneno tira 2K tranquilo, tá ligado? Tipo, é ridículo. Aquela nuvem de veneno é muito chata. E, além de tudo, né, quebra o teu OBS, cara. Ela te envenena e você fica lá desviando sozinho até teu OBS ir pro saco. Então, eu prefiro desativar o OBS e tomar dano de uma vez logo, porque, senão, não vai dar nada. Tirando que também tem aquele efeito visual na tela, que se toma, aí você fica meio noiado lá. E, bom, tem a transformação dela também, né? Que ela vira aquele bicho de três cabeças, aquele Megazord lá, irritante pra cacete. O cara sai pulando igual o Saci, jogando o veneno no chão. É, tira o teleguiado pra caralho. É, chato pra caralho. É uma das frutas mais expansas do jogo também, junto com a Fênix. É ridículo. Não tem combo. Ah, eu vou fazer um combo de Veneno. Não tem. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é a minha opinião. Faz parte, se você discorda. É a vida. Nem sempre todo mundo vai concordar com você. E é isso aí. Mas, bom, qualquer novidade sobre o Blox, eu vou trazer aqui no canal. E, bom, até breve. E, bom, até breve.